Eu não tenho culpa Levo a minha vida Bem do meu jeitinho Sou de fazer, não sou de falar Eu não tenho culpa Tico bem quietinho No meu cantinho volto pra quebrar Levo a minha vida Bem do meu jeitinho Sou de fazer, não sou de falar Quer saber o que tenho pra lhe dar Vai fazer você delirar Tem sabor de queijo com docinho O meu benzinho você vai gostar É tão maneiro, ai É bom demais Não tem como duvidar O meu tempero, ai Mineiro faz Quem provar se amarrar É tão maneiro, ai É bom demais Não tem como duvidar O meu tempero, ai Mineiro faz Quem provar se amarrar Ai, ai Não tem como duvidar Faz, faz Quem provar se amarrar Ai, ai Não tem como duvidar Faz, faz Quem provar se amarrar Eu não tenho culpa Tico bem quietinho No meu cantinho volto pra quebrar Levo a minha vida Bem do meu jeitinho Sou de fazer, não sou de falar Quer saber o que tenho pra lhe dar Vai fazer você delirar Tem sabor de queijo com docinho O meu benzinho você vai gostar É tão maneiro, ai É bom demais Não tem como duvidar O meu tempero, ai Mineiro faz Quem provar se amarrar É tão maneiro, ai É bom demais Não tem como duvidar O meu tempero, ai Mineiro faz Quem provar se amarrar Ai, ai Mineiro faz Quem provar se amarrar Ai, ai Não tem como duvidar Faz, faz Quem provar se amarrar Ai, ai Não tem como duvidar Faz, faz Quem provar se amarrar Faz, faz Quem provar se amarrar Ai, ai Ai, ai Não tem como duvidar Faz, faz Quem provar se amarrar